Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel Que me tira desta cova e me leva até o céu Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo Pois tua palavra é pura, escudo Tudo